O motivo de alegria, né, desta noite, com o último culto festivo, né, do Novos Convertidos do ano, né, 2018, aleluia. Para uma iguana do Senhor, esse departamento lindo, que eu participo, eu participo desse departamento lindo, é uma honra ter a Lucinês, que me ajudou em palavras, mesmo engenheiro, aleluia, glória a Deus, te agradeço, irmã Márcia, que Deus te abençoe, 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 eu me acarcebeu no Senhor, que eu chamo o milhão para louvar comigo, o milhão, o milhão, o louvor, que Deus cuida de mim, como Deus cuida de mim, Ele te cuida também, amém? Glória a Deus, Deus é fiel, amém? Glória a Deus, o que me ensinou a sua parte, Senhor, amém? Vamos louvar o nome do Senhor, que nasce em Deus, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender um pouco ali, porque ele cuida de mim, porque ele cuida de mim, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender um pouco ali, porque ele cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e você cuida de mim, Deus cuida de mim, e eu cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e você cuida de mim, eu amo a sua casa, E não estou sozinho, não estou sozinho por você Deus cuida de mim Aleluia! Se a vida não tem direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Todas as portas se abrem, abre Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas dadas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Pois estou sozinho por você Eu sei Eu sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não ando sozinho por você Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua família da igreja Que Ele também Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Deus cuida de mim